Oi gente, quem ama livros? Eu sou a Eve, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao Vlogmas 15, 2023. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o meu top 5 de livros da Mary Kiss. Mary Kiss é minha autora favorita, aqui no Brasil ela já publicou aproximadamente 20 livros, eu amo todos os livros dela, não tem nenhum livro que eu tenha achado uma bomba ou que eu tenha achado mal escrito, mas tem 5 livros que sim ocupam um lugar de honra no meu coração, e é desses 5 livros que eu quero falar para vocês. Em quinto lugar, Melancia, esse aqui talvez seja o livro mais conhecido dela, eu li numa edição Pocket, página branca, letra minúscula, e na época em que eu li, que foi em 2010, foi um livro que bateu muito forte para mim. Foi o livro que me fez querer conhecer os outros livros dela, porque foi o primeiro livro dela que eu li, e foi um livro em que a história aconteceu de uma forma intensa para mim. Aqui nós temos a Claire, que na maternidade, após dar à luz a sua primeira filha, o marido vai visitá-la e pede o divórcio. Ele diz que não quer mais ficar casado com ela, que está apaixonado por uma vizinha deles. E a Claire, então, vai passar a sua licença na maternidade na casa da mãe, e lá vai superar essa separação, conhecer um novo amor, e entre uma coisa e outra ela vai nos gerar muita risada. Tem muita gente que fala que esse livro é arrastado, e eu até entendo que ele é um pouquinho, mas eu me identifiquei tanto com essa história. Gente, na época em que eu li este livro, eu estava passando pelo meu divórcio, que, sem sombra de dúvida, não tem nada de catastrófico como foi o que aconteceu com a nossa protagonista. Mas foi uma leitura com quem eu me identifiquei, aquele momento de zerar, de recomeçar do zero, de ter toda uma oportunidade de viver uma vida diferente daquela que você havia planejado. Foi um livro que eu gostei bastante, é um livro que eu já reli, acho que três vezes, e eu continuo gostando demais dessa história. Em quarto lugar, vem chá de sumiço. Aqui nós temos como protagonista a Ellen, a Ellen é a filha mais nova das irmãs da família Walsh. Aqui em Melancia, nós temos a Clare, que é a mais velha. E aqui nós temos a Ellen, que é a filha mais nova, que é a filha mais desbocada, mais ousada, mais fora ali da curva. Não que alguma delas seja padrão, não, não caso. Mas a Ellen, ela é um pouco mais impetuosa. E aqui nesse livro, a Ellen, ela tem uma agência de detetives particular, e ela vai ter que descobrir o paradeiro de uma celebridade. Acontece que ela vai ter que trabalhar mano a mano com um ex-namorado, que resultou no fim de uma amizade, e que ela tem muito, muito, muito ressentimento. A Ellen aqui é uma personagem que, embora nos outros livros a gente tenha essa visão de impetuosa e ousada, aqui a gente conhece toda a fragilidade dela, porque ela é muito carente, e ela tem uma depressão que ela tenta mascarar através de outras atitudes. Esse livro aqui me divertiu muito, me fez pensar muito, e eu tenho um carinho especial por ele, porque ele está autografado. Em 2016, meu irmão que veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de ter meu livro autografado e ainda tirar uma fotinho com ela. Enfim, gostei bastante desse livro também. Em terceiro lugar, nós temos dando um tempo. Aqui nós temos um lançamento mais ou menos recente de 2018. Aqui nós temos uma mulher casada, com uma família ali constituída, e o marido dela pede um tempo, ele quer tipo seis meses livre, viajando, sem lembrar que ele tem compromissos, sem pensar que ele é casado, enfim. E ela concede, ele vai para a viagem dela, e ela tenta de alguma forma continuar administrando a família, as filhas e a vida. Gente, esse livro aqui, ele traz temas muito interessantes, o que me chamou muita atenção é uma inserção aqui ao tema do aborto, e uma reflexão, porque o livro se passa na Irlanda, na Irlanda a prática do aborto é criminosa, e uma personagem precisa ir para outro país para poder realizar esse procedimento. Mas isso aqui é só um detalhe na trama. O que a gente vai ver mesmo é uma mulher que não foge das suas responsabilidades, que tem que manter acima de tudo o bom humor e a fidelidade para algumas pessoas que ela ama. Eu gostei demais dessa história. Em segundo lugar, vem o lançamento mais recente dela, Adultos. Esse livro foi lançado em 2021. É um livro que eu adoro, e eu estava tão ansiosa por esse livro, que eu cheguei a comprar a edição em inglês, que eu queria muito ler a história. Porém, um mês depois que eu recebi o meu exemplar em inglês, a Bertrand avisou que se publicaria no Brasil. Coisas de leitor, né? Aqui nós temos uma família e vários adultos dessa família tendo que entender as suas responsabilidades diante da vida. Aqui nós temos uma personagem que sofre um acidente, bate com a cabeça e parece que esse acidente faz com que ela perca o filtro mental. E em um jantar, ela começa a falar todos os segredos das pessoas que estão ali, causando um constrangimento absurdo. E aí, cada um desses adultos tem o seu arco próprio, tem a sua reflexão própria a nos dar. E o final desse livro é muito, muito interessante. Aqui a gente tem, como um fio condutor aqui da narrativa, a questão alimentar, distúrbios alimentares. E toda a questão de ser padrão dentro de um mundo que não nos oferece possibilidades para isso. Enfim, uma leitura muito forte, muito intensa. Por ser o último lançamento que eu li da autora, quer dizer, não, eu li um outro, mas esse foi o último no Brasil. A gente percebe como a escrita dela amadureceu, mas ainda com características muito peculiares a ela em si, que com certeza me fidelizam completamente. E em primeiríssimo lugar, tem alguém aí, gente, como eu amo esse livro, como eu amo! Então, eu sempre começo a ler um livro da Marianne Kiss achando que ele vai superar, tem alguém aí. Ainda não aconteceu, embora eu goste de todos. Mas esse livro, ele ocupa o primeiro lugar no meu coração por motivos diversos. Em primeiro lugar, nós temos uma protagonista que começa a sua história muito machucada, fisicamente machucada. Ela sofreu um acidente, ela está na casa da família, tentando se recuperar ali. E quando ela percebe que ela está melhor, ela volta para Nova York, onde ela é... onde ela trabalha, onde ela tinha estabelecido a vida dela. E aí, então, a gente vai entender o que foi esse acidente e quais as consequências emocionais que esse acidente gerou para a vida dela. Essa aqui é a Ana, ela também é uma irmã Walsh. Esse livro vai tratar o luto. Sim, o luto vai ser aí o plot central da história e toda a reflexão de que quando a gente perde alguém, a gente quer acreditar que esse alguém está em algum lugar e a gente tenta, de alguma forma, se comunicar com esse alguém. Por isso, o nome do livro. Tem alguém aí? Essa é uma história muito emocionante que me fez chorar, embora a maioria dos livros da Marquise me faça rir. Esse aqui me comoveu profundamente porque luto é um tema que me é muito sensível. Mas também pela condução desse tema e do quão intenso a Marquise quis colocar isso na sua narrativa. A Ana é uma protagonista maravilhosa. Talvez seja a minha irmã Walsh favorita também. Mas todas são muito boas. Mas esse livro, sem sombra de dúvida, é o meu primeiro lugar da autora no meu coração. Enfim, aqui está o top 5 de Marquise para mim. Eu vou repetir. Eu amo todos os livros da autora. Mas esses 5 aqui são o lugar de honra para mim. Se você nunca leu nada da autora, eu indico que comece por Melancia porque é o livro 1 de uma série muito bacana. Mas os outros livros dela, que não pertencem a nenhuma série, também são muito bons, merecem a sua atenção. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários qual livro da Marquise você leu, qual é o seu favorito, se você gosta da escrita dela. E quais são os 5 livros favoritos do seu autor favorito ou sua autora favorita. E eu vejo você amanhã no Vlogmas de amanhã.